Não, mas foi por causa de brincadeira que deu essa confusão, é que o público não entendeu, velho, o público não entendeu. Se liga agora na articulação mental que o Gabriel tá preparando, cara. Mano, o Gabriel tem a cara de pau de chegar e falar, o público entendeu mal por causa de algumas brincadeiras. Mano, será possível, cara? E a Bruna ouvindo isso, tipo, mano, não é possível. Eu vou explicar uma resenha que eu falei no outro vídeo e acabei não explicando direito, eu vou explicar pra vocês depois de mostrar esse negócio que, mano, vai dar gastura, irmão. Dá gastura isso aqui, velho. Como a Bruna preza esse papel. É, Vitão, confusão do caralho. Por causa de algumas frases, algumas brincadeiras, a gente não sabe o que é certo. Não, mas eu não tô preocupado com isso. Eu tô ocupado com a sua carreira, com a carreira do teu pai, com o tamanho. Como é que isso acontece, mano? Como é que eu consigo comprometer tanta gente com uma certa brincadeira? Que não é brincadeira uma palavra, é uma coisa muito séria. E eu consigo enxergar isso pro tal... Não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria, gente. Muito séria. Mano, mano, na moral, cara, na moral, alguém tem que pegar o Gabriel, mano, e arrancar esse cara, pegar a mão dele, e fazer a força com que ele clique naquele botão lá de desistência, velho. Eu pegava esse cara pelo colarinho, mano. Na moral, mano, na moral, cara, eu tô muito nervoso, velho, vendo essa resenha. Tô muito nervoso vendo essa resenha, velho. Não é possível, mano. Eu falei no último vídeo, num dos vídeos passados aí, nem sei se foi o último, cara. Eu posto vídeo tudo atropelado aí, eu não tenho uma sequência de vídeo. Eu posto um vídeo que eu gravei 10 minutos antes, outro que eu posto a uma hora que eu gravei atrás. Mas enfim, eu falei sobre o meu relacionamento que eu tive com uma pessoa, e essa pessoa chegou num momento de surto, que ela tinha problemas de ansiedade, e começou a me arranhar e falar pra eu agredir ela, porque eu tinha descoberto um problema de traição no relacionamento, e cheguei a falar pra ela que queria terminar e ir embora. E aí ela literalmente surtou e fez o que fez, tipo, me arranhando e falando, não, agora você vai ficar aqui, eu preciso de você, você não tá entendendo, por favor, então me bate que você vai se sentir melhor. Eu olhei pra ela e falei, mano, que bagulho bizarro, mano. Eu disse isso, uma resenha no último vídeo agora explicando. É porque é meio chato, né, falar que você foi corno, tá ligado, na internet. Mas enfim, dane-se, bola pra frente. Vida já segue, já tô três anos solteiro, muito bem, solteirinho. Enfim, cara, sobre o Gabriel, é pesado, cara, você vê o cara falando que é uma brincadeira o que ele fez, é só uma brincadeira que foi interpretado mal. Enfim, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, eu vou voltando mais tarde com mais vídeo. É nóis! Tchau, tchau, tchau.